Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Cicla, Masque Show, categoria Marcial G2, município Salvador Bahia, fundada em 20 do 6 de 2011, presidente Emerson Brito, regente Emerson Brito, e instrutor de linha de frente, Juscelino Pereira, coreógrafos, Maurício Santos, Mó, Maurício Santos, balizas masculinos, Edith Eça e Vinícius Souza, dirigentes, Marcos Ramos, Emerson Santos, Alexandre Ferreira, Emerson Carvalho, Yuri Santos, Jackson Ferreira, baliza feminina, Milena Manhãs, porta cartel, Verônica Santos e Éveri Fiúza, Repertório variado, histórico, campeã em diversas etapas do Campeonato Baiano, a Fave Bahia, a Masque Show fez a sua primeira participação no Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras, no ano de 2008, no Estado de Sergipe, pela Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras, CNBF. Agradecimentos a Deus, a todos os nossos alunos, ao nosso prefeito Arsene Neto, ao nosso vice-prefeito Bruno Reis, a nossa diretora Lourdes de Paula, a nossa coordenadora Fernanda, aos nossos amigos e parceiros, professor Raimundinho, a Maria Fan, na pessoa de Walter Fernandes e ao nosso presidente Emerson Brito. da cidade de Salvador, Maspissou em julgamento. Música Ô mamãe, cadê o café? Aqui. Ô, a senhora não oferece. Música 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 Música